Nenenzinho, nenenzinho, o papai tá fratinho, vai dormir, vai dormir. Ai, louca. Tô com um menininho aqui, que tá muito fofinho, voltou da pediatra, engordou, eu fiquei tão feliz, gente. Gente, saudade de conversar aqui mil horas com vocês, agora só apareci em bumerangue, coisa rápida demais. Mas é porque a gente ainda tá adaptando, né, a gente tá se conhecendo, tem poucos dias ainda, então aguenta aí. E eu já percebi que eu sempre aparecia de pano, de manta de coelho em cima de mim, com o bebê dos peitos. Porque, né, essa é a realidade, minha gente, não temos outra coisa. Cocô, xixi, leite, né, amamentação. E a gente tá adaptando, assim, a gente tá construindo uma rotina, né, a nossa rotina, eu, Rodrigo, o Luca e o Kendi. Apesar da minha mãe e da minha sogra estarem aqui, a gente, assim, tem coisas que a gente faz só a gente, pra não acostumar e depois não ter mais, entendeu? Gente, hoje eu tô assim, com sono, que eu não sei que horas, meu Deus, agora, nem oito horas, e eu tô com muito sono. Mas, assim, é um sono, que se eu andar ali um pouquinho na parede, se eu escorar, eu duro. Aí, quando eu olho pra esse rostinho que tá aqui, meu Deus, eu sei que ele precisa de mim, entendeu? Então, calma, não é hora de dormir ainda, querida. Vamos respirar fundo e a gente consegue. Vamos respirar fundo e a gente consegue. Vamos respirar fundo e a gente consegue.